Graça e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, e muito bem-vindo também à minha página no Facebook. Meus queridos, hoje vamos lá para mais um dia de oração, então, desta campanha, o Altar de Jeová Nisi. O Senhor é a nossa bandeira de guerra. É uma campanha de batalha espiritual que serve para a tua vida amorosa, financeira, saúde, família. Você pode apresentar o que for, porque aqui é um altar de oração. É, isso mesmo. Se você assistiu o primeiro dia, que é o estudo bíblico, você entendeu que essa campanha é um altar. Se você ainda não assistiu, não encontrei o vídeo agora, nem estou sabendo. Eu vou indicar para você como faz para encontrar esse vídeo, e não só esse, os demais vídeos que serão postados ao longo da campanha. Você vai vir aqui nas descrições, o primeiro link nas descrições, você vai encontrar a frase assim, ó, Playlist desta campanha. Aí vai ter entre parênteses, Jeová Nisi. Pronto, tem um link do YouTube. É só você clicar nesse link grandão que tem aí, que você vai encontrar todos os vídeos que foram postados. Inclusive, o primeiro dia que tem o estudo bíblico. Assista o estudo bíblico, abra a campanha, então venha participar. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. As nossas orações sempre são assim, ó. Há um primeiro período de oração, que você vai orar juntamente comigo, e depois, no segundo período de oração, eu oro por você, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar todos esses vídeos, tá bom? Faça o seguinte também, você que está no Facebook, siga a nossa página, curta a nossa página e ative as notificações. E olha só, eu disse para você e estou divulgando. Eu criei uma página no Facebook de mensagens curtas, 3, 4, 5 minutos. Palavras que vão direto ao coração das pessoas. Você quer também participar, absorver desse conteúdo? É o segundo link aqui nas descrições, tá bom? Está escrito assim, ó, vídeos curtos, tá? Aí tem o link do Facebook. Clica, que sempre quando você clicar, já vai para o novo vídeo, ou o último vídeo que foi postado. São palavras fortes, mas rápidas, diretas, tá bom? E eu tenho certeza que vai edificar também a sua vida. E nos ajude a compartilhar lá no Facebook esse conteúdo. Sempre que assistir, marca um joinha, um gostei, compartilha, comenta, que é de suma importância, ok? E faz o mesmo aqui nesse vídeo também, ó. Curta, comenta e comece a compartilhar. Então vamos lá para o primeiro período de oração e depois eu volto aqui para fazer o segundo período de oração juntamente com vocês, tá bom? Vamos orar? Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui na tua presença mais uma vez para continuar construindo edificando um altar de sacrifício de oração de intercessão um altar com propósito e o propósito principal é que o Senhor se manifeste se revele a mim como Jeová Missi o Senhor é a minha bandeira de guerra Jesus levanta-te do teu trono ergue ergue essa bandeira bem alto para que todos os demônios possam ver que o Senhor é quem está comigo nesta guerra nessa peleja eu quero eu quero que eles saibam que o forte o poderoso em todas as batalhas é que está comigo debaixo deste manto de guerra dessa bandeira de guerra eu tomo toda a força vinda de ti Senhor para declarar que todo o espírito de Amaleque que ataca a minha saúde vida amorosa vida financeira que ataca vida espiritual ministerial ou todas as áreas que ataca a minha família e familiares eu quero declarar agora que vocês estão sendo agora derrotados e destruídos vão embora corram fujam e não voltem nunca mais Senhor eu me conecto a cada intercessor neste altar que como Moisés levantam as suas mãos para o povo vencer me conecto também com todos os intercessores que como Josué que luta no vale isto são as representações de quem luta espiritualmente e naturalmente para vencer eu não quero mais só lutar espiritualmente ou naturalmente neste altar eu estou lutando nos dois âmbitos nas duas dimensões no natural e no sobrenatural Senhor se revele a mim e destrua todo o mal em nome de Jesus tudo aquilo que nestes dias de oração eu vou estar especificando que o Senhor se manifeste com força em nome de Jesus amém e amém pois bem meu irmão minha irmã vamos lá então para mais um dia de oração e eu quero informar para vocês que eu postei um vídeo novo lá na página que a gente está utilizando agora inclusive eu falei ontem que minha página no facebook foi hackeada lembra então agora foi pior que a página sumiu do facebook não sei se quem hackeou deletou se foi o facebook mesmo que deletou essa página eu não sei só sei que a página sumiu é né mas sempre o meu melhor alcance foi aqui no youtube mesmo não estou tão abalado assim é lógico que abala né página verificada e tudo vamos continuar em oração tá mas em contrapartida eu estou tentando levantar uma outra página aí depois também eu levanto uma outra página tal começo do zero uma outra página com oração com pregação com tudo essa lá é só mesmo para vídeos curtos e palavras assim rapidão tem vídeo novo lá tá bom clica o link tá aí tá escrito vídeo curto clica e vai lá assistir o vídeo de hoje tá inclusive eu tô falando aqui as visualizações tá pouquíssima lá ou seja vocês estão ouvindo aqui e não vão lá ô irmãos ajuda né pelo amor pelo amor de deus nos ajude aí e nos ajude a compartilhar também tá bom é benção ok vamos orar meus queridos ore com fé eu sinto no meu espírito que deus tá agindo grandemente nessa campanha eu não sei qual é o propósito que você tá colocando nesse altar se é a tua casa se é a tua família se é a empresa eu não sei que luta você tá passando você entendeu que essa campanha é uma campanha de batalha pra vencer a luta a guerra se você trava uma batalha contra a feitiçaria contra a bruxaria contra o encantamento com espírito de fúria de enfermidade seja lá qual for eu quero que você tenha muita fé e fique confiante que deus vai fazer coisas extraordinárias eu não quero falar de mim mesmo mas eu sinto no meu espírito que essa campanha vai trazer muitos testemunhos que vai ser mais uma daquelas campanhas que a gente vai ter que repetir todo ano é ou até menos tempo porque é uma campanha que vocês estão vendo as orações eu tô fazendo rápidas pra ficar mais compacta pro povo ah a oração tá grande demais então tô compactando mas ao mesmo tempo também indo direto ao ponto e eu tenho certeza que deus vai fazer grandes coisas na tua vida enquanto eu falo isso daqui o mundo espiritual está sendo abalado as estruturas no mundo espiritual estão ruindo e toda fortaleza que se levantou pra impedir o milagre de deus na tua vida vai cair por terra amaleque tranca a rua pombagira demônio de enfermidade de doença vai ter que cair derrotado destruído porque deus vai te dar vitória chega de luta chega o diabo que tá te afrontando ele vai sair correndo vai sair disparada porque deus está levantando a sua bandeira de guerra declare declare aí coloque nos comentários o senhor é a minha bandeira de guerra amém colocou o senhor é a minha bandeira de guerra no mundo espiritual ele está erguendo agora esta bandeira senhor deus neste momento pai ergue bem alto pra todos os príncipes principados hortes tropa espírito que age sozinho que age pelo comando pelo culto pela feitiçaria que age porque se alimenta de iniquidades pessoais iniquidades geracionais iniquidades do bairro da cidade da região do país eu não sei que inimigo foi que se levantou eu quero dizer uma coisa pra vocês demônio vejam no mundo espiritual agora o nosso deus se levantando do trono e hasteando levantando a bandeira e declarando guerra contra vocês ele está conosco maior é o número daqueles que estão conosco eu quero que você creia ah mas eu estou tão perturbado tão atormentado é demônio é legião é não sei meu irmão minha irmã eu quero que você creia que maior é o número dos anjos mais forte é o poder de deus do que esses demônios do que essa influência demoníaca então eu dou uma ordem pra que esse mal saia do teu casamento agora solte a mente do teu esposo solte a tua mente toda a confusão toda a prostituição toda a fúria ciúme briga discussão desentendimento vai embora ah não eu estou orando estou apresentando nessa campanha um altar da minha vida sentimental porque eu quero encontrar uma pessoa de deus tem vindo só tranqueira só problema só pessoa ruim que esse mal saia do teu caminho senhor traz agora ao encontro deste irmão a esposa dele traz ao encontro dessa irmã o esposo o varão aquele que o senhor preparou olha aí senhor quantas pessoas que estão aqui que talvez já vem de outros relacionamentos frustrados decepcionado foi uma má escolha foi algo pela uma compulsão emocional não sei não deu certo esse histórico de derrota amorosa acaba porque essa pessoa não vai ficar na solidão e nem amargar carência este mal está indo embora bate em retirada porque aquilo que é de deus vai vir sobre a tua vida feitiçaria encantamento bruxaria pra amarrar tua vida nesse sentido nós expulsamos agora agora levanta as minhas mãos pela tua vida amorosa e declaro milagres declaro que a glória de deus se manifeste na tua empresa no teu trabalho na tua causa judicial entra agora deus nessa peleja e declaramos agora o teu filho vai vencer a tua filha vai vencer essa pessoa vai prosperar o que tranca o que amarra o que bloqueia o espírito que dificulta que deixa tudo mais difícil que faz dar tudo errado vai embora saia essa ansiedade esse nervosismo essa confusão mental às vezes você sai pra ir pra trabalhar e não tem nem cabeça pra trabalhar às vezes você sai pra resolver um problema no banco e arruma outros problemas no meio do caminho porque tá confuso tá perturbado tá isso aquilo outro ai eu esqueci disse esqueci daquilo dei viagem perdida essa fúria essa guerra vai acabar agora esse peso sobre você ai eu tô tão pra baixo não tá vendendo não tá fluindo eu repreendo agora e declaro que as portas vão se abrir haverá multiplicação recebe agora aonde você está o toque das mãos olha eu tô dizendo isso nessa campanha nessas orações todo dia fisicamente eu não te toco mas no mundo espiritual eu toco você agora pra cumprir o que Marcos 16 diz ao colocar as mãos sobre os enfermos eles são curados eu toco agora e libero essa palavra de cura seja curado agora pelo poder de Deus seja curado agora não no meu nome mas no nome de Jesus agora sinta que essa dor agora vai sumir sinta o toque dele agora curando libertando restaurando normalizando trazendo pra você o milagre olha essa tristeza essa angústia Deus tá colocando a mão forte e arrancando do teu peito recebe agora alívio recebe agora paz alegria felicidade sai desse fundo do poço sai deste vício saia seja livre agora Senhor eu declaro sobre a casa sobre a família sobre a vida espiritual tudo aquilo meu pai que o teu filho e a tua filha que tá lutando como Josué no vale a representação de lutar no vale é lutar no trabalho no casamento no ministério na família no secular no geral eu levanto as minhas mãos e declaro que ele que ela prevalece em nome de Jesus amém e amém e glória a Deus meus queridos vou deixar aqui você então com a vinheta caso você queira contribuir ofertar voluntariamente ou até mesmo se você quiser já cumprir o seu voto dessa campanha lembrando que aqui nas descrições abaixo eu tô colocando ainda os links de pagamento pelo mercado pago que é a maquininha que a gente usa na igreja também né tem uns links aí de valores né que inclusive você pode parcelar ok não quero fazer uma oferta melhor quero fazer algo que realmente pra Deus bradar então escolha o valor que corresponde a sua realidade financeira e deixa Deus te usar tá bom não eu quero só eu entrei agora nesse vídeo quero me sentir bem com essa oração quero só fazer uma oferta voluntária eu não tô na campanha talvez não nada não quero só abençoar esse ministério talvez já ouvi falar do senhor assisto uma ou outra oração e quero abençoar ó Deus vai te honrar e vai te abençoar e eu profetizo que tudo que você está semeando você vai colher cem vezes mais em nome de Jesus tá bom então deixa Deus então deixa Deus te usar aí fiquem com Deus um forte abraço um beijo no coração e fica agora então com a vinheta com esses dados bancários e todos eles estão aqui nas descrições também fechou? até amanhã seja um mantenedor desse ministério deposite seu voto de fé sua oferta seu dízimo nas contas bancárias ou através do Pix Pix Bradesco 62 984 93 31 00 é celular Pix Banco do Brasil Pastor Eliseu Lustosa 2 arroba gmail ponto com Pix Caixa Econômica Federal Pastor Eliseu Lustosa arroba gmail ponto com ou através das contas bancárias Banco Bradesco Agência 3756 conta corrente 86390 dígito 4 Banco do Brasil Agência 3656 dígito 0 conta corrente 30 38 4 dígito 4 em nome do Eliseu Lustosa da Silva conta da Caixa Econômica Federal Federal Agência 1009 conta corrente 36760 dígito 5 conta poupança da Caixa Econômica Federal Agência 1009 conta poupança 73442 dígito 3 e se você quiser fazer pelo Paypal é pastoreliseulustosa arroba gmail ponto com e se você que mora fora do país você pode estar enviando pelo Esther Union pode estar enviando o comprovante no Whatsapp 556298493 3100 desde já agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe em o o o o o Obrigado.